Os movimentos vistos hoje são bem diferentes dos surgidos mais de 4 mil anos atrás na China. Mas a arte utilizada inicialmente como forma de meditação e que chegou a servir como técnica de guerra, hoje tem armas usadas apenas para as apresentações mais plásticas. Como o Katá no Karatê, os Katis do Kung Fu são coreografados com nunchakus, espadas e lanças, e repetidos a exaustão para que saiam perfeitos. É a beleza o quesito que mais conta ponto nessa modalidade, que pode ser feita individualmente ou em grupo. Já entre as lutas, o Koshu se destaca e é popularmente chamado de boxe chinês. Além de luvas, exige uma série de equipamentos de segurança, como capacete com grade, protetores de boca, canela e tórax, além de coquilha para a área genital. No Kung Fu, atingir o adversário não basta. Os golpes precisam ter precisão. São três rounds de um minuto e meio cada, com intervalo entre eles de 30 segundos. Com descanso reduzido, é preciso ter fôlego. É rápido, mas tem que estar ligado, né? Você também tem que estar disciplinado, tem que estar prestando atenção o tempo todo, não pode estar prestando atenção no público, as pessoas olhando, tem que estar realmente concentrado. Além de árbitro, Jonathan treina há quase quatro anos. Ele encontrou no esporte vantagens que o ajudam no cotidiano. Assim que eu comecei o Kung Fu, eu era gordinho, usava óculos, assim, melhorou tudo na minha vida, né? Tanto a saúde, como a disposição escolar, né? Melhorou meu sono e com isso eu podia acordar mais cedo para ir para a escola. Uma série de fatores que ajudaram. O Kung Fu faz parte do imaginário de uma geração inteira que acompanhou os filmes protagonizados por Bruce Lee. Na casa dos 30, Tiago faz parte desse grupo. O Kung Fu eu resolvi fazer porque, em princípio, era um sonho de criança, né? E, segundo por ter o Kung Fu, ele desperta aquela curiosidade da gente, né? A arte marcial chinesa. Comecei a treinar há seis meses e ela tem me ajudado muito na parte física, na parte mental, né? Ajuda também na parte de concentração, de autodisciplina, autoconhecimento, de respeito ao próximo. Marcelo é presidente da Federação de Kung Fu Tradicional do Rio Grande do Norte e prepara fisicamente os atletas, sobretudo, trabalhando a respiração. Para quem treina, é uma arte marcial completa. Porque tanto trabalha a parte Kung Fu tradicional, como o Tai Chi Chuan, como o Boxe Chinês, né? Que é o pessoal mais jovem e adolescente gosta de treinar e queimar calorias, né? E é uma arte que você também trabalha a parte mental, com a parte de respiração, de meditação. Isso também é praticado na nossa academia. Diferentemente de outras artes marciais, a preocupação não é em derrubar o adversário. É impontual. Isso. É como um xadrez, né? Você vai procurar estratégias para poder vencer o adversário. E hoje, no Rio Grande do Norte, a gente tem vários profissionais na área de sandá, né? Que é a parte profissional. E eles começaram pequenininho, né? Lutas iniciantes, com regras mais simples. Até chegar a uma pontuação melhor que são as regras profissionais. Lutas iniciantes, com regras mais simples.